Então, isso é uma coisa que as pessoas confundem e falam assim, ah, mas o Muse, ele fala, a cardio dele em jejum, é jejum naquelas. Eu me alimento bem, eu como carboidrato antes de dormir, quando eu como carboidrato antes de dormir, eu estou completamente depletado quando eu treino. Uma das razões, então, de eu fazer o carbo em jejum, primeiro, conveniência. Renato, eu não gosto de comer de manhã, eu não me sinto bem comendo de manhã, eu não me sinto bem para comer e ir treinar, principalmente cedo. Nossa, é difícil. Cara, e o cardio, ele é o meu aquecimento e é o cuidado com o meu reloginho, com o meu coração. E o trabalho para você melhorar a função cardiovascular não é necessariamente o cardio intenso. Tudo bem que se você faz cardio intenso, se você faz HIIT, se você tem uma programação assim, você fica mais capaz do ponto de vista cardiovascular, mas não necessariamente isso é o melhor benefício para o coração. Então, eu trabalho numa faixa de melhora do músculo cardíaco. Por quê? Porque é o pedágio que eu pago. Eu faço tudo o que eu faço, eu treino. Você é muito pesado. Exato. Então, você tem que distribuir sangue para muito tecido. Então, eu tenho que cuidar do bichão. Então, todo dia, a tarefa é abrir o dia uma hora de cardio. O que isso entra dentro da... Como que a gente organiza isso? Então, tem a questão da tarefinha do dia e tem a questão da conveniência. Quando eu faço isso, eu vou aquecendo e eu vou treinar aquecido. Por quê? Porque treinar de manhã também, logo que você acorda, você sente que você só entra no treino lá depois para metade do que passou o exercício. Eu não posso, eu tenho que aproveitar do primeiro ao último. É como se fosse a primeira e última chance. Senão, eu jogo fora o treino. Então, quando eu faço cardio antes, eu já chego aquecido. Se eu não faço cardio antes, eu gasto um, dois exercícios para aquecer antes de conseguir chegar numa situação metabólica, onde eu tenho a entrega de energia na forma que eu precise. Então, ele é conveniente. E a gente tem que começar com o exercício dentro de uma questão de conveniência. Todo mundo pergunta assim, qual é a melhor hora de você treinar? Tem estudos sobre isso? Sim. O que os estudos falam? Que aeróbico ao acordar é o melhor. Atividades associativas na hora do almoço. Então, por exemplo, dança, luta, porque você tem uma média das duas capacidades, mais a cognição. E treinamento de força no final da tarde. Então, isso é o quadro fisiológico que é indicado. O mundo ideal dentro, de repente, do seu ciclo circadiano ali. Agora, quando você pega uma pessoa, por exemplo, que vai começar a treinar, se ela te pergunta isso, o que você responde? Você responde o seguinte, que horas você pode? É. A hora que você não vai falhar. Exatamente. Até porque o treino dele ainda é tão iniciante, que esses fatores vão atrapalhar muito pouco. Por exemplo, o atleta. Qual o horário que o atleta, geralmente, é determinado pelo preparador para treinar? Após a terceira refeição. Primeira, ele vai conseguir produzir o glicogênio necessário para poder utilizar no treino. Segunda e terceira, para ir trazendo a glicemia e a energia que ele precisa. Legal? Beleza. Pô, mas o treino é do atleta, cara. Exato. O cara vai botar 500 quilos no leg press. O cara vai agachar com três pratos de cada lado. Agora, você, que ainda está iniciando a sua jornada, por mais que seja um esforço muito grande para você, não vai gerar um gasto calórico necessário para que você tenha um preparo tão grande assim da sua reserva de energia. O que você precisa estar é bem alimentado para você não se maiar na academia. O que tem de diferente, assim, que acho que é legal lembrar dessas pessoas, então, por exemplo, o Daniel Guedes, nutricionista, ele fazia uma coisa que eu vi o Kai Green fazer. Eles treinavam de acordo com a variabilidade miocárdica. Então, se eles tinham... O Daniel sempre assistia a gente, irmão, um abração para você. É, verdade. Abração, Dani. E eu sigo ele e sempre vejo ele lá falando as coisas legais, Dani. É, legal. E aí, o que que... Por exemplo, eu podia acompanhar mais o Dani fazendo, né? O momento que ele tinha a menor variabilidade miocárdica, ou seja, o momento de menor estresse miocárdico, era o momento que ele se sentia melhor e ele treinava. Então, tinha dia que podia ser oito da manhã, tinha dia que podia ser sete da noite. E ele tinha uma vida que ele se organizava de forma a conseguir realizar isso, né? Então, isso é uma estratégia? Também é uma estratégia. Você vê, o Daniel é um cara que tem um físico de competidor, né? Gigante. Profissional. Profissional. É outro patamar, né? Mas, por exemplo, o que que eu lido no consultório? Eu lido, por exemplo, com o oposto, do sujeito que chega para mim e fala assim, Paulo, eu só tenho de madrugada para treinar, eu preciso acordar às cinco da manhã e eu preciso acostumar a fazer isso. Aí, Renato, a gente faz o trabalho inverso. A gente faz a vida ficar possível para esse cara fazer isso. Porque a conversa com o atleta, quando a gente fala desempenho, é desempenho aqui, ó. O que ele vai fazer na área de trabalho dele, né? Agora, com a pessoa que não é um atleta profissional, que tem o fitness como exercício e valores, esses valores são importantes para que ele tenha uma vida, que seja uma vida satisfatória e que ele possa dividir isso com a família dele, por exemplo, é uma pessoa que precisa de conveniências, né? Então, o cara sente e fala, Paulo, eu preciso treinar às cinco da manhã. Para mim, tudo bem. Eu acordo quatro e meia e vou treinar às cinco. O que a gente pode fazer? A gente faz o mecanismo contrário. Então, a gente ajusta as refeições, a gente ajusta os momentos de descanso, a gente ajusta o que é a hora de dormir, a gente ajusta, muitas vezes, o comportamento alimentar. Por isso que a gente tem psicóloga no consultório, por exemplo. Então, tem a Débora, tem a Tereza Souza, né? Débora Gomes, Tereza Souza. Meninas, beijo para vocês. Até porque o sujeito que come, ele come porque ele tem um comportamento alimentar. E não adianta você entregar uma dieta para ele, ó, faz. Por melhor que ele seja. Aquilo tem uma limitação, a ferramenta tem uma limitação. E assim, te falo que a primeira consulta é comigo, a Vanessa, que é a nutricionista, minha assistente. A gente fica, ela trabalha na minha sala, da hora que eu chego até a hora que eu saio. Ela esmiúça a vida do cara até o mínimo detalhe, para fazer aquilo que ele está acostumado a fazer. Eu costumo dizer, dieta boa é a dieta que te faz feliz. Exatamente. Porque senão, ela tem prazo curto de validade. E bem curto. Principalmente para um cara que nunca fez, entendeu? Principalmente. E aí, o que a gente faz? Normalmente, a gente aciona a Tereza, que trabalha com o comportamento alimentar, e ela faz o treinamento do sujeito para ele conseguir fazer aquilo. Para conseguir, para a coisa, ela andar. Uma coisa legal que eu aprendi com um amigo meu, Vitor Fiorini. O Vitor Fiorini, ele é médico, ele foi meu colega de faculdade, ele odeia aparecer, mas ele é um baita neurologista, ele é professor da São Camilo. Neurologista é nerd, hein? Vamos mandar um abraço para o Vitor Fiorini. Vitor Fiorini, você é um baita nerd. Para ser neurologista, velho, é foda. E professor... Professor de Neurologia. Pelo amor, tira o chapéu para você, professor. E Mito Silvio Santos, como ninguém, é um cara sensacional. O Vitor Fiorini está ao vivo aí para a gente. Nem fodendo ele. Você falou que ele não gosta de aparecer, imagina. Nossa Senhora. Ele falou, não, eu fico quieto. Ele tem umas sacadas que são sensacionais. E uma das coisas que eu fui tratar com ele foi o meu sono, Renato. Cara, eu... Estava ficando sério o negócio. Caótico. Coisa de três, quatro horas por noite. Eu tive aquele problema uns dois anos atrás e a coisa começou a piorar de novo. Eu falei, opa, 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 tem que parar. Tem que parar com isso. E, assim, é de fundo neurológico, é de fundo psíquico. E, por mais que eu tenha a minha terapia em dia com o Wesley, que é professor do Interligas, inclusive, existe a necessidade de um trabalho a mais. Sentei com o Vitor e ele me falou, falou, Paulo, tem essa medicação aqui. Essa medicação tem, pela literatura, uma taxa de sucesso de 37%. Se você fizer uma terapia cognitivo-comportamental com essa pessoa, uma psicóloga, a doutora Camila, depois eu lembro o sobrenome. Ele falou, olha, quatro sessões, a taxa de sucesso é acima de 60%. Já melhorou. Isso quer dizer o quê? Que, inclusive, hoje a gente vê a psicologia trabalhando não só para aquilo de dar o conforto psíquico, mas para dar o direcionamento, para te ajudar com ferramentas psíquicas, para te falar, olha, eu preciso ser um cara que seja multitarefa. Então, vamos trabalhar isso em você. Quando eu comecei a trabalhar com o Wesley, por exemplo, eu falei assim, Wesley, minha vida está acontecendo de uma forma que eu estou ficando conhecido, eu não tenho prática disso, eu não tenho treinamento para isso, eu preciso entender como é que isso funciona, porque eu preciso me fortalecer. E aí o Wesley entrou na minha vida profissional para, tipo, então está bom, então vamos te bater para você ficar cascudo e esperto. Isso é uma forma de treinamento. E a gente faz com terapia cognitivo-comportamental. A Tereza Souza, ela faz com a parte de compulsão alimentar. A doutora Camila faz com a parte de sono. E isso mostra o quê? Que até para você fazer uma coisa simples como uma dieta, se você tiver uma ajuda de quem trabalha, o que faz a dieta, porque a dieta quem faz é o cérebro, não é a boca. A boca é o que mastiga a dieta. Quem analisa aquilo e aceita ou repudia é o seu cérebro. Tanto que, por exemplo, eu não lembro quem que me falou de você, e essa pessoa falou de você em relação ao quê? A tua capacidade de fazer dieta. Que não é a questão se você segue ou não, é a questão de você se organizar e fazer. Então você se propõe para fazer aquilo. Isso é uma coisa que pode ser treinada. É muito difícil ensinar, porque isso é um valor seu, e isso é um valor seu e negociável, então você traz isso para a mesa em qualquer situação. Mas tem gente que quer esse caminho e que precisa aprender isso. A via é a via da psicologia, é da terapia cognitivo-comportamental, para que você consiga aprender, inclusive se aquilo é uma coisa que te chateia, porque se também for uma coisa que te agride, cara, bora procurar outra coisa. Não vai ficar se chicoteando, mas se você quer o caminho de fazer, o caminho é esse. E aí a gente entende o seguinte, começou a fazer a dieta, esse sujeito que eu te falei, que está começando agora, que precisa treinar às 5 da manhã, ele começa a ganhar os skills, as habilidades para conseguir fazer o que faz. E aí a gente faz o caminho inverso. O que diz a neurociência? Que em média, em 66 dias, você se habitua com o que você está fazendo. Atenção, não que você goste, que você se habitua. Ah, não, eu vou gostar em 66 dias. Não, você não vai gostar. Mas você vai se habituar. Isso quer dizer o quê? Que o dia que você não fizer, você vai sentir falta. Entra na tua rotina. Exatamente. Exatamente. Exatamente.